Seu Guilherme, no pelo, ao vivo, compadre, bora! Fez, eu perdi minha calma Fez, rouco o caso de mim Fez, eu chorar por amor Só pensou em você, foi demais minha dor Vou, te afastar dos meus sonhos Vou, vou sair do sufoco Que, não me deixa viver Não é justo chorar, de amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Dessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em mãos lençóis São coisas da vida Não tem como explicar O amor que sonhei Passou longe de nós O Guilherme, ao vivo, no pelo, pros amigos O que a gente quer mais, rapaz? Tá doido? Vou, te afastar dos meus sonhos Vou, vou sair do sufoco Que, não me deixa viver Não é justo chorar, de amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em mãos lençóis São coisas da vida Não tem como explicar O amor que sonhei Passou longe de nós Nessa loucura de te amar Demais Que prazer receber todos os nossos amigos aí Fico muito feliz Hoje é um dia muito especial pra nós A gente tem muita vontade de gravar esse disco Há muito tempo, né, Guilhermão? E gravar aqui em Goiatuba Reuni todos os nossos parceiros Nossos amigos de verdade É bom demais Vambora! Já bebendo demais a som dessa bola já Meu Deus do céu Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como acontecer Desejo de verdade Paixão sem maldade Quando dei por mim Eu estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Quando vi você Linda em meus braços Me perdi de amor Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez remediar o seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura cristalina explodir Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor E lua cheia, a noite clara Na garagem ou na sala Sem brilho, sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sei lá De errado ou direito, solução No meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor Eu esquecer que esse amor Me diz o que é que eu faço Ajuda nós, vem Me diz o que é que eu faço Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bom pra gente insistir O meu coração Quero você aqui Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço Tentei te esquecer Foi tudo inútil É bom pra gente insistir O meu coração Quero você aqui Essa mesa na frente só tá uns bons, rapaz Quem gostou, bate palma e faz barulho Essa aqui a gente começou cantando muito nos bares Eu, principalmente, aqui em Goiatuba, cantei muito, rapaz Espetão, todos os barzinhos aqui Nicodemo Nicodemo, Nicodemo Quem lembrar, gente, não precisa passar vergonha não Pode cantar com nós, a galera tá aqui atrás A gente tá com as costas viradas Mas é por causa do vídeo, viu? Vambora! Eu não tenho vergonha na cara E aqui é Pug Guilherme, né? Se o amor me ensinou ser assim Você briga, me manda embora Mas precisa de mim Somos face da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Bem frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas vidas de volta são tantas Que será que mantém? Que será que mantém nosso amor? E se acende com os nossos desejos E apaga na dor Vem, 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 vem Cara de pau Eita amor, cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais, demais, demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Esse amor, cara de pau Mudou a moda, Guilherme E é Hugo e Guilherme Você fala que eu sou teu Que o doce do seu beijo sempre será meu Me beija, me abraça, faz tudo o que quer E a índia diz que vai ser a minha mulher Mas depois me manda embora Chuta o balde, quebra tudo, pisa e joga fora Briga, xinga, faz a minha cabeça girar Depois arrependida, pede pra voltar Nosso amor é descarado Nosso amor não tem vergonha, é lindo, é complicado E há de mim, se alguém fala mal de você Eu dou a minha vida pra gente Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Quem nunca teve, quem é que não viu Um amor safado, um amor doentio Você é doida e eu mais doida ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Prazer e tapas, paixão e ternura Nosso amor é briga, é festa, é loucura E a gente vai vivendo assim O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O violão, Marcos Lindo demais Obrigado, gente Vocês devem ficar com vergonha não, viu Pra bater palma, pra cantar, pra beber Aqui hoje é isso mesmo É uma festa pra nós A gente está muito feliz mesmo, de verdade Quero reforçar isso Mandar um beijo pra minha mãe É seu pai que está ali, MP, mas sua mãe? Que isso, rapaz Obrigado pela presença Sancler, Carlin, toda a galera O Juan Os meninos, o Robson O parceiro dele Nathalie, o Dudu Amorzão O Guilherme, ao vivo Essa é mais ou menos assim, ó Ainda está por vir alguém com teu sorriso Que me tire do sério e fale o que eu preciso Que arranque essa dor que possa me curar Eu sonho toda noite, penso o dia inteiro Uma hora é saudade, outra é desespero É fato que eu te amo e não dá pra negar Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Como é que é? Nanarunaná Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Nanarunaná Cada lugar que eu olho, eu vejo e te encontro Se me desse outra chance, eu estaria pronto Pra te dar o valor que eu não pude te dar Nanarunaná Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Nanarunaná Cada lugar que eu olho, eu vejo e te encontro Se me desse outra chance, eu estaria pronto Pra te dar o valor que eu não pude te dar Nanarunaná Cada lugar que eu olho, eu vejo e te encontro Se me desse outra chance, eu estaria pronto Pra te dar o valor que eu não pude te dar Me lembro dos momentos, me pego a chorar Em cada lugar que eu olho, eu vejo e te encontro Se me desse outra chance, eu estaria pronto Pra te dar o valor que eu não pude te dar Nanarunaná Ainda está por vir alguém com teu sorriso Sorriso Obrigado Obrigado Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não pensa pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Como é que é? Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Já é madrugada Tô aqui sem sono Coração quebrado Nesse desatinho Afogando as mágoas Tonto e machucado Sem ela é costume Eu chorar de tristeza E morrer de saudade Por isso é que eu bebo Grito o nome dela E acordo a cidade Por isso é que eu bebo Grito o nome dela E acordo a cidade Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofro e choro E que ela bateu as asas Vamos beber hoje de novo? Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela Vai chão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora A gente grita, canta e chora E não consegue esconder Quando o amor é o quê? Quando o amor é pra valer Tá rasgando o saponete Quem gostou, joga a mão Lenzinho e bate pra amadrez Essa eu acho que vocês lembram também Vambora Se é o Guilherme ao vivo, meu filho Outra vez Eu não sei Se você vai querer voltar pra mim Tem mandado pelas ruas E hoje sei que esse amor está afim No meu peito abrigado Machuca calado Chama por você Ai, me deixa doente Tão inconsequente Vivendo por viver Cadê você? Me diz É só com você Com sua muka Não há lugar Pra mim Nesse seu peito Será o meu fim Me chama de palhaço Vem me puxar pelo braço Me na beça de perto Dessa vez eu tô esperto O quê? Eu não tenho Te quero do jeito que você quer Dia sim ou dia não Tô ficando calejado De tanto levar pancadas De você Paixão Vem ficar Do meu lado Coração Segura E daí Se eu quiser Faga E a toma Todas Não vai sair Pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não tenho Chora E daí? E daí? Você me deixou Mas um dia passou E o mundo não parou Tô aqui Com o fresco Fraquejei muito tempo Chorei só Deus sabe Tá contigo Fui me milhar Pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sabe o meu Vem Eu faço o que eu quiser E daí? Se eu quiser Faga E a toma Todas Não vai sair Pra namorar Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser Faga E a toma Todas Não vai Sair Pra namorar Quer que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém E daí? Obrigado Pegue tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vai embora Só deixe uma fotografia No bolso do meu paletó Ficar com você Sem você Te querer Por querer Eu prefiro só Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te manda embora Mas chegando a hora Ajuda nós, Goiatuba, vem! Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar do meu peito De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom calvão Até que encontrei alguém Com ela eu sempre foi um bom calvão Com ela eu fui feliz Com ela eu fui feliz, eu sei Não sei se foi real ou vou ter Deixei de ser calvão Deixei de ser calmói por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz com ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão Por eu não ser mais peão E ela resolveu me abandonar Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Percebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abraça meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem lembra vem com nós, vem ver, vem Quem nunca parou Pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? Pra fazer amor Segura a bandinha, Alô CH Nunca ouvi o sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Porque ela brilha tanto Porque é apaixonada Bom, mais uma Rapaz, tá contigo Pode ir Não impeço Sua viagem Vez em quando Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo O que quiser Só faltou um álcool Só não deixe Me esquecer Minha vida está vazia Sem você Tá contigo, parceiro Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui Nas lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Nessas eu Não deixarei Você levar Nessas eu Não deixarei Você levar Yeah Ei, coisa boa Vocês gostaram? Será que vocês vão ouvir esse CD muito aí ainda? E aí? Chama dois cumpades de nós pra cantar Guilherme e Gustavo Moura Gustavo Moura e Rafael Nós tamo juntos, né? Bora! Essa moda fez sucesso demais Ô, moda boa Tá comigo? Tá contigo Bora Alô, Suíta! Tá contigo, parceiro E é sempre assim Você vai embora Machuca, maltrata Toda minha vida E o meu fim É conviver com essa dor Meu coração não acha mais saída Porque você não para pra pensar Que esse amor Tá me machucando demais Jesus Decida de uma vez Ou vou te deixar Que esse amor maluco Para mim não rola mais Você me devora Você me devora, mas depois vai embora Me deixando na solidão Aí perco a cabeça Meu coração sofre e chora Com saudades da minha paixão Você me devora, mas depois vai embora Me deixando na solidão Me deixando na solidão Aí perco a cabeça Meu coração sofre e chora Com saudades da minha paixão Gustavo Mourinho Gustavo Mourinho E é sempre assim Você vai embora Você vai embora Machuca, maltrata Toda minha vida E o meu fim É conviver com essa dor Meu coração não acha mais saída Porque você não para pra pensar Que esse amor Tá me machucando demais Decida de uma vez Ou vou te deixar Que esse amor maluco Para mim não rola mais Você me devora, mas depois vai embora Me deixando na solidão Aí perco a cabeça Meu coração sofre e chora Com saudades da minha paixão Você me devora, mas depois vai embora Me deixando na solidão Aí perco a cabeça Meu coração sofre e chora Com saudades da minha paixão Com saudades da minha paixão Hugo Guilherme, Gustavo Mourinho e Rafael Quem gostou bate palma e faz barulho Vamos cantar outra? Pode cê estar aqui Apesar da gente não tá bebendo, né? Aliás, eu, né? Vamos fazer um Bruno Marrone? Só você, porque olha aqui Só eu? Olha aqui Rapaz, para com isso Você acha fácil chegar dizendo que vai embora Que já se cansou e se apaixonou por outra pessoa Feito um passarinho que fez o ninho na sua mão Tão apaixonado eu fiquei trancado em seu alçapão Eu nunca pensei que o nosso amor fosse uma mentira Nem que me iludia quando pedia os carinhos meus Eu te dei amor demais Te amei como ninguém E agora vem sem ter piedade dizendo adeus Não faz desse jeito, não Não sufoca essa paixão Eu não quero ouvir você me dizer que tá numa boa Não faz desse jeito, não Não sufoca essa paixão Eu não sou brinquedo E você brinca e depois enjoa Bate na palma da mão Batei essa gente na palma da mão O Guilherme e o Gustavo Boni Já saiu no pego, hein? É assim, ó Um Deus me deu a chance De andar pelo mundo De voar bem alto Mergulhar Já domei leão Já brinquei na neve China e Japão Eu disse até breve Esse é meu país Sem comparação Já tenho formato Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Rapaz, isso é sucesso Ouro de Rondônia Flor do Cariri Peixe de Vitória Luva não Flor do Piauí Namora do Guio Vivei carnaval A mulher de bronze Lá do Pantanal Esse é meu país Sem comparação Já tenho formato Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Me tirou Vai lá pra Goiás Vai lá pra Goiás Tuba, rapaz Você lembra essa parte, compadre? Não? Vixe, Maria Estranho ao vivo Assim é complicado Tão disso, né? E agora? Rasguei o Amazonas Para o litoral Me perdi nas ondas De areia e sal Abracei cantando De São Paulo De São Paulo ao Sul Já chorei em Minas Na montanha azul Tá contigo? Esse é meu país Sem comparação Já tenho formato No coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiatuba Vai beber assim lá em casa, Adren Segura a Guiar Filho Produções Quem gostou pode aplaudir Quem não gostou aplauda do mesmo jeito É muito sim Obrigado Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No poço, naquela conveniência Você tava lá Comprando chiquete Duas cervejas E um cigarro E tinha alguém Do lado de fora Esperando no cargo Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou Quando passo na frente Enlouqueci Naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê Tá ausente Você nem aí Só entrou no cargo E foi embora Eu só mandei o porquê Eu só mandei mensagem De amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou Quando passo na frente Enlouqueci Naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê Tá ausente E você nem aí Só entrou no cargo E foi embora Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo E pode até tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo O velho é amor antigo O velho é amor antigo Que é o Guilherme no pelo, rapá Essa Se eu tivesse mais apaixonado um pouquinho Espregar a cara no chão Nessa brita aqui, viu? Assim Ela já chorou de amor Ela já sentiu a dor De um romance desfeito Ela já sofreu demais Já viu o estrago que faz Uma saudade no peito Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei dela chorar E fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Não suportei dela chorar E fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, amar, amar De noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia E é no pelo, rapaz O Guilherme do pelo ao vivo Contigo de novo A mulherada quer me ver bem amagado Casado Com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança Que eu tenho entre elas Pra me casar Tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma Com feijão pagões em casa No meio delas eu me sinto um garanhão Casando esse gavião Vai levar chumbo na asa Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Se amarrar Eu juro que eu não aguento Me falou em casamento Eu vazo na... Vem com nós, vem bem! Caso não, meu amor Caso não Também não Só de pensar O meu coração dispara Se amarrar Se amarrar Eu juro que eu não aguento Me falou em casamento Eu vazo na braquiara Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha a ter fim Pode me bater Pode me pisar Pode me xingar Pode me humilhar Pode me chamar De doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que eu não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Se mandar a empregada embora, Guilherme Nós vamos juntos no mesmo caminhão de mudança Quem gostou bate palma e faz barulho Eu quero Obrigado Quero dedicar essa música pro meu avô Olimpão Pacheco Paixão da minha vida Ele gostava demais disso aqui Isso é pra ele, meu compadre Sempre A gente resolveu gravar sucesso da galera mais antiga Sucesso dessa galera mais nova Tudo que a gente gosta de ouvir E esses são deles, né? Henrique e Diego, rapaz A gente gosta demais Vambora! Paixão quando é demais Fura o peito Coração magoado e não tem jeito Onda leva essa tristeza Pra longe de mim O sol quando vai embora Vem o frio Um céu estrelado e o coração vazio Eu só quero que você Volte pra mim Eu te peço volta Sem orgulho volta O coração tá pedindo bis Você é tudo que eu sempre quis Eu te peço volta Mas sem orgulho volta Que eu não posso ser feliz Longe de quem eu sempre quis Sucesso, João Bosque e Vinícius Querendo te engordar, mas Tá louco? Já não aguento mais te procurar Tá tudo errado sem você pra amar Me diz aonde você se meteu O meu destino é o mesmo que eu Tô me sentindo meio esquecido Abandonado Num caminho perdido Logo à noite, hora de descansar Eu vou sair por aí Pra tentar te procurar Vai que eu encontro ela Eu vou nas festas Só pra ver se eu te encontro Nessa cidade não está em nenhum canto Volto pra casa sem notícias Mas um dia eu te encontrei Faço outras coisas pra tentar me distrair Ultimamente não consigo nem dormir Tô precisando te esquecer se você não aparecer Cada vez que eu te busco não está Cada vez que eu te ligo é espera E é por isso que eu sonho Acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que eu te ligo é espera E é por isso que eu sonho Acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Você já bebeu escutar nessa? Eu já devo ter tomado um caminhão mais ou menos Você briga, sai do eixo Nem dá tempo de me explicar Desbobagem de cair o queixo Será que não posso me atrasar? Cinco minutos cheguei atrasado Já recebo apelido engraçado Desgraçado Desgraçado é palavra de luxo Nesse seu vocabulário sujo Me irrito e digo que cansei Você fala que cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Entra em minha frente Me diz que não sou nem besta de sair E depois de ouvir tantas besteiras Me morde as orelhas e quer me beijar Me diz tantas coisas sem nexo Depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safrado, traíra Acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo, safrado, traíra Acabou minha ira, eu só sei te amar Quem gostou bate fome e faz barulho E depois de ouvir tantas besteiras A mulher bate na gente Bora Se é o Guilherme no pelo Essa gente faz nosso show Quem conhecer, vem, vem Tá contigo, parceiro Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração 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 não é tão simples quanto pensar Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Vai me ver É o Arrocinha Cachorro, rapaz É tudo ao vivo e valendo, meu filho Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensar Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe a penteadeira Cabe até o meu amor Vambora Não fica aí sofrendo Com o coração doendo Você se esqueceu Você se esqueceu E seu amor Cabe o meu amor Sou louco Sou louco por você Coloca o meu amor Cabe 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 o meu amor Que eu cantarei Que eu cantarei Que eu cantarei Só pra você És um pedacinho De minha vida No rádio Está tocando Esta melodia Que a ti Eu ofereço De coração Se eu estiver distante Recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade Muita solidão Vem, vem, vem Pedaço de minha vida Razão do meu parecer Serei sempre Seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz Pra sempre ouvirá Você lembra dessa? Ô coração O caboclo que não tá preparado Ele arreia Não dá conta não Segura no cão Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere De outros casos Que acabaram mal Mas só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer O que acontece Com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo É te ligar Correndo E a pouco a pouco A solidão E o silêncio Me abraçam Minha alegria Minha alegria Passou Só as lembranças De amor Não passam Essa é a época Que lá começou Beber cachaça De igreja tua Mentira Já tinha 11 anos Que eu vivia Você põe lá longe Não para de chover Eu preciso do sol Pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa Estou aprendendo O que é o amor Nas noites mais escuras Nos bares Nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho E na coma Dá paixão Vem, 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 vem Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso Amar outra mulher Mamãe Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Será que os meninos lembram dessa? Puxa, Marquinhos! Meu Jesus amado Pra todos vocês Não dá pra esquecer Teus olhos Nem todos os beijos Que você me dá Não dá pra esquecer O cheiro E o ouro Do cabelo A me iluminar A vida passa Tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu curro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo Eu posso ir Bem mais além Só vocês agora Vem, vem! Sofro e morro Todo dia Um dia eu te levo Um dia eu te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante Pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Isso aí Obrigado, gente Essa eu gravei em outra oportunidade da minha vida Se chama De Tanto Que Eu Te Amei Vambora! Essa é minha do meu parceiro Saudoso Boni Junior Jorobala Um abraço Onde você estiver, meu compadre Eu sei que não faz diferença agora Foi você mesmo aqui E quis ir embora O tempo vai se encarregar De tentar me consolar Também tô fora Eu sei que pra você não interessa Mas é que eu tô aqui sofrendo a peça Chorar, gritar não vai mudar Mas tenta só me escutar Não me ignora Eu te amei Mais do que tudo Porque eu não sei Você foi meu mundo Perdoa, mas eu só liguei Pra te dizer Se lembrar pode viver De Tanto Que Eu Te Amei Não dá pra escrever num só papel Eu te daria as estrelas do céu Te levaria para o paraíso De Tanto Que Eu Te Amei Eu buscaria o sol e a lua Te entregaria e diria a sua Só pra ver o seu lindo sorriso De Tanto Que Eu Te Amei Eu sei que pra você não interessa não Mas é que eu tô aqui sofrendo a peça Chorar, gritar não vai mudar Chorar, gritar não vai mudar Mas tenta só me escutar Não me ignora Eu te amei Mais do que tudo Porque eu não sei Você foi meu mundo Perdoa, mas eu só liguei Pra te dizer Vocês De Tanto Que Eu Te Amei Não dá pra escrever num só papel Eu te daria as estrelas do céu Te levaria para o paraíso Obrigado De Tanto Que Eu Te Amei De Tanto Que Eu Te Amei Eu buscaria o sol e a lua Te entregaria e diria a sua Só pra ver o seu lindo sorriso De Tanto Que Eu Te Amei De Tanto Que Eu Te Amei Valeu Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado A gente queria agradecer a presença de cada um de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela amizade de vocês É muito prazeroso, muito gratificante Tudo que tem acontecido nas nossas vidas E eu fico feliz demais de ter tanto amigo assim Tantas pessoas que gostam do nosso trabalho Gostam de mim Aprenderam a gostar do Guilherme Uma salva de palmas pra vocês Celga e Guilherme no pelo ao vivo, Guilherme Obrigado, gente E esse DVD vai pro seu vovô, né, cara? Isso aí Bora Nós No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a guma As coisas põe na mão Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala Um coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Alô, Dudu, Joaquim, Aguiar Obrigado, toda a galera E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amagotada E a mulher em crise Quantas vezes chora Na dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Tá contigo Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Falou, Zézão, Tia Cira, Adriano Se vai a se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher abraça Mãe e diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações E uma história A força da paixão que tem Dois corações E uma história Obrigado, gente Obrigado Obrigado mesmo Valeu demais Muita gente não sabe o quanto é difícil Você trabalhar com música hoje Mas isso aqui está sendo feito com muita verdade Muito carinho E a nossa essência É o que a gente gosta de cantar É o que a gente ouve até hoje Mais uma vez Obrigado vocês Uma salva de palmas Vocês foram foda Obrigado, gente Sepira Computação Observ satisfeita Saí A gente A gente A gente icher Então Levantar A gente Não Déj syn